Salve, salve, Stalkers! No vídeo anterior, informamos que o projeto Frozen Zone foi encerrado. Nesse vídeo, vamos mostrar as imagens do projeto, como ele ficou nesses últimos anos. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.